Sabe aquele sonho que você tem de ter a sua pele até 10 anos mais jovem? Nós da Clínica Ruhmann, no dia 7 do 11, nós vamos realizar o Elan Cedri, que vai ser um dia para transformar o seu sonho em realidade. Vai ser um dia todo dedicado ao rejuvenescimento facial. Será um dia que nós vamos fazer atendimento com condições especiais. Aqui embaixo vai ter o telefone, entre em contato para você agendar o seu horário para transformar o seu sonho em realidade aqui com a gente. Beijo no coração e até breve.